Já que você falou de salgueiro Eu vou cantar um samba aqui do Gracia do Salgueiro Era lá do Morel Rapaziada do Morel, rapaziada do Morro do Salgueiro Fui num pagode na casa do gato E o ramo demorou sair, acenava pra ele Ele faz kikiki, 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 kikiki Fui num pagode na casa do gato E o ramo demorou sair, acenava pra ele Mas kikiki, 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 kikiki O pagode foi crescendo, sob a luz do lampião Com a furica e pandeiro A moça da batinha na mão A atração da brincadeira Era negar no gato, seu mano Mas a pronta também era negra Ninguém mais tava com o de um breque E o cara da viola Deu uma perica e deu no chão O gago pulava, sorria e gritava Kikiki, kikiki, toma mais um limão Toma mais um limão Kikiki, 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 kikiki O pagode foi crescendo, sob a luz do lampião Com a furica e pandeiro A moça da batinha na mão A atração da brincadeira Era negra no gato sambando Mas a pronta também era negra Ninguém mais tava aguentando E o cara da viola Deu uma perica e deu no chão O gago pulava, sorria e gritava Kikiki, 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 toma mais um limão Negão, toma mais um limão Kikiki, 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 Kikiki Benji E toma mais um limão Do bagote do carro Toma mais um limão Agora eu quero ver quem sabe apertar o refrão aí, rapazinha lá aí Vou ensinar, vou ensinar, pra quem não sabe, ó, é assim, ó Toma mais um limão, que, 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 que você fica bom Vai, toma mais um limão, que, 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 que Vamos agora, agora, agora vocês, vocês Toma mais um limão, que, 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 que O bagote do carro Toma mais um limão Na palma, na palma, na palma, na palma, vamo lá, vamo lá Toma mais um limão Gracinha do salguei, que saudade Toma mais um limão Toma mais um limão Vou emendar Não brinque com meu amor Não brinque com meu humor O amor não é brincadeira Não é brincadeira, não E nem é coisa sem valor O meu peito é uma esteira Onde é quase que O meu peito é uma esteira Onde é quase que Se eu chame você demora Eu já disse a você Se eu quero que você chorar A luz é com a babotein A luz é com a babotein Quer sembrar A cabeça no que tá babotein A solidão Vive açoitando o meu peito Procuro jeito por jeito Ela sempre me esquivar Mas a luz Que ilumina meu caminho Tempo, os trapejos, o pegamento Com a vitória que a vida me traz Maltratar quem te adora Se eu chame você eu vou embora Palma da mão Um coração quando ama chora viva Ou olha lá que beija e até viva Em busca de carinho Amor é coisa que nasce dentro da gente Quem não tem vive doente Perdido no disco a mim Essa paixão me devora Se eu chame você eu vou embora Brincadeira, brincadeira Loxo de Chibar Ari Viz Vou me embora, vou me embora Chacria Daqui a banda do meu compadre Galatinho da bacia Magravão deveria também lá para Pagode do Gago Pagode do Gago Pagode do Gago O Gomin falou pra mim Que ele é muito gentil Do outro lado a Xuxa Do lado do David Brasil Posso te dizer uma coisa Vim pra fazer um estrago Pra tocar meu cabaquinho Aqui no Pagode do Gago E você que está aí fora Ouvindo a gente no samba Não canha de um lado pro outro Saia dessa corda bamba Porque eu tô aqui no samba E o samba me contagia O pagode do Gago É com o David Brasil Com mim Na FN do dia Brincadeira Brincadeira Eita Valeu filhinho Só no olhar Brincadeira Tem hora Mais amor Brincadeira Olha aí Toma mais um limão Que, 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 que Você fica bom, baby Toma mais um limão Que, 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 que Que você for mil Toma mais um limão Que, 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 que Que, 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 que Bicinho vai parar É isso aí Alô, André Renato Alô, Gilson Bernim Salve a vida Ninguém vai ganhar sem jogar Não bata esperar no sofá Da vida querendo poder Pra quem tá disposto a vencer Eu quero te ver chegar lá Quem sabe o que quer vai buscar E tudo de bom acontece Mas tem que provar que merece Aí Tem que provar que merece Tem que provar Boa Tem que provar Se a cabeça não tensa O corpo padece Tem que provar Tem que provar Vai na sopresa Tem que provar É só desse jeito que a gente cresce Mostra aí que tu é brasileiro Que tem sangue de povo guerreiro Que acredita na felicidade Apesar dessa realidade Meu partido é salva seu povo Movimento que só fortalece É por isso que eu digo de novo Tem que provar que merece 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 Quem passa tempestade de cabeça Quem passa tempestade de cabeça seguida Sempre alcança Vai envergar Não vai quebrar Mas pra ser merecedor Tem que provar Tem que provar Tem que provar Tem que provar que merece Tem que provar que merece Tem que provar que merece Se a cabeça não tensa O corpo padece Tem que provar que merece Tem que provar que merece Tem que provar que merece É só desse jeito que a gente cresce Mostra aí que tu é brasileiro Que tem sangue de povo guerreiro Que acredita na felicidade Apesar dessa realidade Meu partido é o samba Socorro O movimento Que só fortalece É por isso que eu digo de novo Você tem que provar que merece Tem que provar que merece Tem que provar que merece Se a cabeça não tensa O corpo padece Tem que provar que merece Tem que provar que merece Tem que provar que merece No pacote do carro, rapaziada Esse é meu lema É Deus que aponta a estrela Que tem que brilhar Salve a mulher brasileira Elas estão no controle Elas estão partindo a fera pro ataque Lindas sumedurnas estão em Shecky Mass Elas estão partindo a fera Alorizada, mulher, linda Soberodas dá um cheque, mas Não foi falada sozinha Chegou de manhãzinha Hoje ninguém manda nelas E o que seria sem elas? O caçador, que ironia, agora é caçado E o conquistador hoje é conquistado Chegou decididas, são maravilhosas É o bloco das poderonas Elas tiram onda, são tão prendedoras Não pode, peito-lhe oas Elas gritarem independência Não tem mais essa de carência E quem não deu assistência Vai ter concorrência Cuidado! No bagote do carro Alorizada, mulher, linda Alorizada, mulher, linda Vamos lá! Elas tão batindo a pera pro ataque Lindas, soberanas, dá um cheque, mas Vai pro pagode sozinha E chega de manhãzinha Hoje ninguém manda nelas E o que seria sem elas? O caçador, que ironia, agora é caçado E o conquistador hoje é conquistado Chegou decididas, tão maravilhosas É o bloco das poderonas Elas tiram onda, são tão predadoras Na fonte, feito de roas E elas gritarem independência Não tem mais essa de carência E quem não deu assistência Vai ter concorrência Cuidado com o telhado Só pode nascer uma árvore Não dá uma coisa do que é Deus A ela aí Chegou ela aí Ela não, eu falei, eu falei A ela aí, eu falei O saparão que tá no portão, ela chegou Tchô, 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 tchô Tchô, 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 tchô Lalaia, 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 soma da mão Dojo, tadinho, chegou Lalaia, 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 soma da mão Se liga no papo, com o papo Lalaia, 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 lalaia E lá lá, é a água, lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Cuida o pagode lá do cara, cara do carro Lê, 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 lê Certo da Zorovim A saudade do amor Do cheiro daquela flor Onde ela foi parar Só de lembrar da calor Mas desperta aquela dor Que um dia me fez chorar Quando me lembro do nosso amor Ai que vontade que dá A seu bolso um beijamor Da sua voz Bora, vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho! Ah, se eu pudesse te ver Provaria pra você Que eu não quis te pagar Ah, se eu pudesse ter Outra chance com você Não deixaria escapar Quando me lembro do nosso amor Da vontade de chorar Ah, aqui me deram-se esse amor Pudesse continuar Palma da mão Pela da da Roma Deixa o bolha entrar em sua vida Morro do Salveiro Morro do Salveiro Eeeh, mulher Uou! Nem sempre a estrada do mundo Que é florida Morro do Salveiro Falou do Salveiro Morro do Salveiro Morro do Salve noi Morro do Salveiro Felicinim Morro do Salveiro Mantenha a pena a crença se a ciência não curar Pois se não tem remédio, então o imediato está Não é um perdedor, quem sabe a dor chama a tegota De sentar, ligado o bar E aqui Deus prometeu, jamais faltou Na hora certa, o bom Deus estará Deus é maior, Deus é maior Maior é Deus, vida com Ele, nunca está só Que seria todo mundo sem Ele Deus é maior, maior é Deus, vida com Ele, nunca está só Que seria todo mundo sem Ele Chega de chorar, você já sofreu demais, agora chega Chega de achar que tudo se acabou Onde a dor, uma noite durar Mas o novo dia sempre vai Ai, ai, ai Quando menos esperar Clareia, clareia na palma da mão A vida é pra quem sabe viver Procura de aguardem a arte Pra quando apanhar não se abater Ganhar e perder Deus é maior, Deus é maior Deus é maior, Deus é maior Deus é maior, Deus é maior Nunca está só, que seria todo mundo sem Ele Deus é maior, nunca está só Que seria todo mundo sem Ele Chega de chorar, você já sofreu demais, agora chega Chega de achar que tudo acabou Chega de achar que tudo acabou Pode a dor, uma noite durar Mas o novo dia sempre vai raiar Clareou Clareou no pacote do carro Clareou, clareou 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 pro meu compadre Renatinho da facinha Que vai gravar seu DVD agora Clareou pra você dona de casa Clareou pra você trabalhador Clareou Clareou pro povo carioca que precisa de paz Pro povo brasileiro que precisa de uma esperança Que vai melhorar Clareou pra FFB Dia Que também tá levando o samba na sua bandeira Clareou pra David Brasil, Jojo Todinho Alô Gominho Clareou pra todo mundo Assim que vai clarear Dona Maurelena da Silva Imagina Em 1977 Eu tinha sete anos de idade Quem quiser faça a conta Que vai saber a minha idade atual A GP tava com uma música estourada na época Que fazia parte da trilha sonora da novela Duas Vidas Onde a Bete Faria, aquela exuberância de mulher Era uma das protagonistas dessa novela Aí pedi pra minha mãe comprar um disco Do AGP Pra eu aprender a cantar a música Minha mãe achando que O AGP era Benito de Paula Comprou o Benito de Paula Aí eu escutei o disco do Benito todo Aliás, sei o disco inteiro Só que essa música Tocou meu coração com sete anos de idade Aí eu fui tocar no Grupo Riacho Lá em Beto Ribeiro Na rua Ararapira E eu já cantava essa música Revelação gravou um DVD no Olimpo Gravou um CD no Olimpo Onde a gente abriu o show do Jorge Aragão Eu aproveitei a oportunidade Né, Gomi? Né, David? Olha, eu vou cantar essa música então Aí Ninguém sabe a mágoa que trago No peito quem me vê sorrir Desse jeito nem sequer sabe Da minha solidão É que meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando esquecida Vou vivendo esta vida Ninguém sabe a mágoa que trago No peito quem me vê sorrir Desse jeito nem sequer sabe Da minha solidão É que meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando esquecida Vou vivendo esta vida Do jeito que ela me levar Vamos falar de mulher Tá morrendo dinheiro Do batuco, do surinho, até do pandeiro Mas não fale da vida Que você não sabe o que eu já passei O seu homem transição Da conversa não para Batuco, mas de morte a tristeza se cala Eu levo essa vida É que meu samba me levar É que meu samba me ajuda na vida Ninguém sabe a mágoa que trago No peito quem me vê sorrir Desse tá com presa Nem sequer sabe da minha Só esqueci de tirar É que meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando esquecida Vou vivendo esta vida Do jeito que ela me levar Vamos falar de mulher Tá morrendo dinheiro Tá morrendo dinheiro Tá morrendo do surinho, até do pandeiro Mas não fale da vida Que você não sabe o que eu já passei Moço, almeja esse samba Que o verso não para Batuco, mas de morte a tristeza se cala Eu levo essa vida Do jeito que ela me levar Vamos lá! Do jeito que ela me leva Do jeito que a vida quer 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 Sem lágrimas, nem dor Não há ponta de pava, sem lancor Tenho novo endereço pra morar Rua não vou mais voltar Bairro fuga da ilusão Mas ao menos quinto andar O telefone não, nem lágrimas Nem lágrimas, ô sombrio Só uma ponta de pava, sem lancor Tenho novo endereço pra morar Rua não vou mais voltar Bairro fuga da ilusão Mas ao menos quinto andar O telefone não E se acaso você me escrever O meu CEP é 200 e tal Bate bem, vou seguindo o normal Por enquanto o que eu tinha a dizer Sinto muito, eu não pude aprender O que só pertencente a você O coração não sente que o olhar Não vê, se acaso E se acaso você me escrever O meu CEP é 200 e tal Bate bem, vou seguindo o normal Por enquanto o que eu tinha a dizer Sinto muito, eu não pude aprender O coração não sente O coração não sente O coração não sente O coração não sente O que o olhar não vê Pela força que não me deixou desistir Vou ter sido escolhido para essa missão Obrigado, meu Deus, por você existir Sempre me deu a mão Não há dinheiro que pague, não posso esquecer Se eu fugir das origens Eu perco meu chão Obrigado, meu povo, por fortalecer Beijos no coração Muita gente me ajudou a chegar aqui Foi aos trampos e barrancos que eu consegui Minha família, meus amigos, minha fé A vocês devo tudo Canela russa, eu andava por aí Procurando anjo bom pra me ouvir Eu jamais engoli sapo sem sorrir Sou poder absurdo Conquistando amizades, ganhei confiança Esse público amado me deu esperança Eu sou feliz demais Quando olho pra trás, só consigo sentir Pela força que não me deixou desistir Vou ter sido escolhido para essa missão Obrigado, meu Deus, por você existir Sempre me deu a mão Não há dinheiro que pague, não posso esquecer Se eu fugir das origens, eu perco meu chão Obrigado, meu povo, por fortalecer Beijos no coração Muita gente me ajudou a chegar aqui Foi aos trampos e barrancos que eu consegui Minha família, meus amigos, minha fé A vocês devo tudo Canela russa, eu andava por aí Procurando anjo bom pra me ouvir Eu jamais engoli sapo sem sorrir Suportei absurdos Conquistando amizades, ganhei confiança Esse público amado Esse público amado me deu esperança Eu sou feliz demais Quando olho pra trás, só consigo sentir Pela força que não me deixou desistir Vou ter sido escolhido para essa missão Obrigado, meu Deus, por você existir Sempre me deu a mão Sempre me deu a mão Não há dinheiro que pague, não posso esquecer Se eu fugir das origens, eu perco meu chão Obrigado, meu povo, por fortalecer Beijos no coração Pela força que não me deixou desistir Vou ter sido escolhido para essa missão Obrigado, meu Deus, por você existir Sempre me deu a mão Não há dinheiro que pague, não posso esquecer Se eu fugir das origens, eu perco meu chão Obrigado, meu povo, por fortalecer Beijos no coração É isso aí, rapaziada É por esse motivo que eu estou aqui Continuando minha caminhada Sempre buscando alguém com talento Que precisa de um apoio Como me apoiaram no dia Aquele cara que tá lá em cima não dorme Deus é Deus Deus é maior, maior é Deus É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Valeu, FM Dia Valeu, rapaziada da Fallout É nóz da fita ٹ Tem homem que é feito de lata, tem mulher que chuta, tem mulher que chuta, tem mulher que chuta, tem mulher que chuta. Tem homem que é feito de lata, tem homem que é feito de lata, tem mulher que chuta, tem mulher que chuta, tem mulher que chuta, tem mulher que chuta, tem homem que é feito de lata, tem homem que é feito de lata. O homem de lata não tem coração Às vezes maltrata querendo a razão Tem mulher que está na pior Atura, moleque, pra não ficar sem Tem malandro que ama do leão Mas coisas dele faltam igual que a relação É fogo de para que apaga Atrapalha o calor da paixão Tem homem que é feito de lata Tem homem que é feito de lata Tem mulher que chuta Tem mulher que cata Tem homem que é feito de lata Tem homem que é feito de lata Tem mulher que chuta Tem mulher que cata Diz aí, Xandão A lata amassada que vale o vintém Será que a ticada tem alguém Será que a ticada tem alguém Será que a ticada tem alguém Será que a ticada se ajuda quem tem A sorte da lata que tem sempre é o gê Seja casamento, namorou a fé Hoje ela chuta, amanhã ela quer Vai entender que se passa na lata de uma mulher Tem homem que é feito de lata Tem homem que é feito de lata Tem mulher que chuta Tem mulher que cata Tem homem que é feito de lata Tem mulher que chuta Tem mulher que cata Papal de sangue O homem dilata não tem coração Às vezes maltrata querendo a razão Tem mulher que está na pior Atura a mulher que pra não ficar só Tem malandro que mata o leão Mas para dele falta igual que aquela ação É fogo de para que a vaca Atrapalha o calor da paixão Tem homem que é feito de lata Ultramém Ultraseve Tem mulher que chuta Tem mulher que gata Jaspio O homem que é feito de lata O homem que é feito de lata Tem mulher que chuta Tem mulher que gata Sou amante da lua Eu sou filho da rua Ela repede o meu caminhar Fortaleço minha alma no carão da luz Pela manhã paluco só pra me eternizar Sou da corrente do pé Não faço mal nem quer Essa vida só quero o que é meu Eu quero é mais Cantar meu samba por aí de novo Ver o sorriso desse povo pra mim já valeu Sou energia boa Eu vou na busca da vitória Sou energia boa E o que não presta eu mando embora Eu tô de corpo fechado Com as armas de joias O bom da vida é viver Sou energia boa Eu vou na busca da vitória Sou energia boa O que não presta eu mando embora Eu tô de corpo fechado Com as armas de joias O bom da vida é viver Que os inimigos têm o peso e não me alcançam Que os inimigos têm a moça e não me peguem Que até no olho o meu corpo não enxerga No meu caminho o inimigo não se alega Amar de pouco o meu corpo não alcançarão Toca a senhora no meu corpo nunca chegarão E até as cordas em corrente se arrebentam Eu não escondo o dia de guerra minha até você Eu sou de Jorge Valente guerreiro da luz Eu sou de Jorge Eu sou de Jorge Eu sou de Jorge O sábado querido do povo Eu sou de Jorge Que vence nas provas de fogo Eu sou de Jorge Eu, eu também sou E eu sou amante da lua Eu sou filho da rua Nada impede o meu caminhar Fortaleço minha alma no clarão da luz Pela manhã falou O sábado a minha deixa usar Eu sou da corrente do bem Não faço mal nem quer Que dessa vida eu só quero o que é meu Eu quero é mais Cantar meu samba por aí de novo Ter o sorriso desse povo pra mim já valeu Só energia boa Eu vou na busca da vitória Energia boa E o que não resta manda em boa Tô de corpo fechado com as almas de Jorge O mal da vida é viver Só energia boa Vou na busca da vitória Só energia boa O que não prática manda em boa Eu tô de corpo fechado com as almas de Jorge O mal da vida é viver Que os inimigos tenham pés e não me alcançam Que os inimigos tenham mãos e não me peguem E dentro do olho o meu corpo não enxerga No meu caminho o inimigo não se atende Amar de corpo o meu corpo não alcançarão No meu caminho o meu corpo nunca chegarão E até as cordas e correntes se arrebentam Eu não me escondo de ninguém a minha devoção Que os inimigos tenham pés e não me alcançam Que os inimigos tenham pés e não me peguem E dentro do olho o meu corpo não enxerga No meu caminho o inimigo não se atende No meu caminho o meu corpo não alcançarão No meu caminho o meu corpo nunca chegarão E até as cordas e correntes se arrebentam Eu não me escondo de ninguém, é minha devoção Os inimigos têm um pés e não me alcançam E os inimigos têm um monte e não me peguem E tendo olhos o meu corpo não enxerga No meu caminho o inimigo não se atreve Armas de fogo o meu corpo não alcançarão A casilância no meu corpo nunca chegarão E até as cordas e correntes se arrebendam Eu não me escondo de ninguém, é minha devoção Eu sou de Jorge Palha de guerreiro da luta Eu sou de Jorge E o meu caminho voltou Eu sou de Jorge Eu sou de Jorge Eu sou de Jorge Eu sou de Jorge Vem se faz pra mim Eu sou de Jorge Palma da mão! Vem! Oh, oh, oh Lada, ia, lada, ia, lada, ia Lada, ia Eu estou a paz Deixa eu ser Quero ficar do teu lado pra ter Seu abraço, seu beijo Pra mim O teu cara não me engana Eu sei que você Filma aí, filma aí Filma aí, filma aí Filma aí, filma aí Filma aí, filma aí Mas o medo não deixa Você se entregar Nosso romance Teve de Brasil Eu quero a paz Vai comigo Meu bem-querer Meu bem-querer Me exige de Brasil O seu corpo me faz sozado O seu corpo me faz sozado Alô, Mauro Júnior Meu parceiro desse samba Meu bem-querer Preciso te amar Se eu te perder Se eu te perder Se eu te perder O amor do céu Segurando o dó Aí o Elindo Salgueiro Lá na rua É hit change Onde essa música nasceu Eu, Elindo Salgueiro e Mauro Júnior Manda um refrão Quando a gente ama Não tem pra ninguém Chegou a pegar em piaça De lembrar meu bem E acho no balanço Desse vai e vem Na arte de amar Eu, Elindo Salgueiro e Mauro Júnior Quando a gente ama Não tem pra ninguém Não tem pra ninguém Eu, Elindo Salgueiro e Mauro Júnior Aliás, quero mandar um abraço Pra galera do Jacaré Aí eu comecei a fazer essa música E mandei uma fita cassete Pro Mauro Júnior terminar o samba De um outro samba Só que essa também Acidentalmente foi junto Aí o Mauro me ligou E falou assim Vem cá, essa Essa música que você mandou É muito legal Mas a outra O que eu faço? Pode jogar fora Aí ele Tem certeza? Não, não joga não Cheguei lá na casa A dona Adete Alô, dona Valdete Aí eles cantaram a música assim, ó Assim, ó A minha era assim, ó A minha Eu só tenho uma frase nesse samba Não tenho vergonha de dizer Meu coração está radiante Só essa O resto foi tudo Elindo Salgueiro e Mauro Júnior Que escreveu Meu coração está radiante Bate pelas, acho que Quando te vejo Chego a sonhar Vem se você é quase a toda distância É meu não Tudo dele Tô que fazer Pra te conquistar E aí você, velho Quem gravou primeiro foi Márcio Soto No grupo Samba Soto E aí você, velho Vai, Tadinho Estravado com o sentimento Tem que ter muito peito E aí você, velho Só pra mim Só mais compreensão Não tem que ter muito peito 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 De novo Meu coração está radiante Bate pelas, acho que Quando te vejo Chego a sonhar Não tem que ter muito peito No grupo Samba Samba É meu não Não tem que ter muito peito E aí você, velho Marin, tem que ter muito peito Eu te quero só pra mim 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 Mais uma história, mais uma história Mais uma história, mais uma história Eu tava num restaurante Cheio de fome Querendo comer alguma coisa E tinha um casal do lado Discutindo relacionamento Compositor é tudo fofoqueiro A gente fica prestando atenção No que acontece na vida dos outros Pra levar pro papel Aí vira música e a gente leva pra rua Pediu Mauro Júlio pra terminar e não quis Pediu Alinho pra terminar e não quis Então tá bom, vocês não querem Então vou assinar sozinho Quando acabou Faço um romance no meu mundo Desabou A solidão E aí? E aí? Que está infeliz e tenta desmaçar Força, força meu bem Eu sei que... Que está infeliz e tenta desmaçar Do seu coração Do seu coração E aí? Que está infeliz e tenta desmaçar Eu amo você Sinceramente, ao esquecer, de esquecer De chegar de sua fé O mundo não nos derra, não, não, não Ai, que saudade, com o pacote do pimpolho São Brás, professor Agostinho O mundo não nos derra, não sei mais Arrampo de GNDE O mundo não nos derra, não sei mais 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 Eu não sei se ela fez feitiço Mas com balão eu já sei Eu só sei que estou bem com ela E a vida é melhor pra mim Já deixei de ser fé de tudo Já deixei de ser um barra puto Amentei-me na fé em Cristo Soube aí Na hora da batalha, na hora da batalha Na hora da batalha Na hora da batalha Eu não sei se ela fez feitiço O mundo não nos derra, não sei mais O mundo não nos derra, não sei mais Já deixei de ser um barra puto Zega Pawajinho, Jorge Aracão Provei pra você que eu não sou Eu não sei se ela fez macumba Ou coisa assim Porque eu só sei que estou bem com ela E a vida é melhor pra mim Eu deixei de ser fé de cana Eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em risco Tomei que estupro todo mundo Eu deixei de ser fé de cana Eu deixei Alô, está! Salva, freio! Cavareba, babá, babá Babarabarababá Afinal Parababateca No pagode do carro Galo Eita, garçã! Eita, garçã! Parabata, parababata, parababá! Subindo esse palco Minha alma cheira tal Como um combo de bebê De bebê Minha alma e a cara Só quem tem bebida A gente pode ver Pode ver Trago a minha banda Só quem sabe a minha banda Saberá lhe dar valor Dar valor Vale quanto pesa Pra quem presta o louco Um combo de tambor De tambor Fogo eterno pra congentar O inferno pra outro lugar Fogo eterno pra consumir O inferno Fora daqui! Vá! Fora daqui! 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 Venho para a festa Sei que o mundo tem as fertas O teu sol como um sinal Um sinal Deu o mundo, deu o povo Trago um sexto da alegria Deu o mundo, deu o mundo Deu o mundo, deu o mundo Deu o mundo, deu o mundo Há também um cantar Um cantor Que quer pegar a música Pedindo pra deixar Pra deixar Derramar o balsa Por fazer o canto Canto a cantar Malaya Fogo eterno pra congentar Do inferno pra outro lugar Fogo eterno pra consumir O inferno Fora daqui! Fora daqui! Fora daqui Fora daqui Fora daqui Fora daqui Compera! Gilberto Gil Preta Gil Família Gil Bahia Brasil Fagode do carro Também homenageia Ele, Gilberto Gil Fora daqui 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 Que Deus deu, que Deus deu, que Deus deu, que Deus deu. A saúde brasileira, falou bateria. Só o improviso, só o improviso. Vem, vem! Que Deus deu, 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 que Deus deu. Que Deus deu, 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 saúde, personalidade, a música, o futebol, o Rio de Janeiro, o Vasco da Gama, o Botafogo, o Fluminense, o Flamengo, a Mangueira, o Salgueiro, a Beija-Flor, Imperatriz, o Grande Rio, Caprichalos de Pilares, difícil nome, todo mundo do samba! Que Deus deu, 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 que Deus deu Palma da mão, palma da mão, palma da mão Palma da mão, quem cultiva a semente do amor É que prende, não se apavora Se na vida encontrar o sabor Vai saber esperar a sua hora Quem cultiva a semente do amor É que prende, não se apavora Se na vida encontrar o sabor Vai saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode, na luta não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar A vida é preciso aprender Se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela que deve brilhar Quem deixa a cabeça do bem, vai saber Manda essa missão de cor Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Se não me encontrar, se eu vou junto Vai saber esperar uma hora De que eu te faça mesmo o amor É que eu vou ser o meu amor Se não me engano, pode ser o meu amor Se não me engano, se eu me engano, se eu me engano Quem sabe? Na vida precisa aprender É Deus quem é a porta da estrela Um abraço pra rapaziada da banda Sã Espena Alô, Leonor Basta acreditar, um dia vai ganhar Sua mãe vai chegar Samba 3, Estácio do Sã Alô, Marcelinho Moreira Alô, Chirina Poxa acreditar, um dia vai ganhar É Samba, gente Pega essa cabeça Pega essa cabeça Poxa acreditar, um dia vai ganhar Poxa acreditar, um dia vai ganhar Sua mãe vai chegar Só a mãe da mão, só a mãe da mão Só vocês, só vocês, vai Pega essa cabeça Poxa acreditar, um dia vai ganhar 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 Em homenagem a Arlindo Cruz Que é meu parceiro nessa música Junto com Mauro Júnior Meu samba tem muita ché Quer ver, vem dizer no fé Escute o som do tan-tan Tem samba até de manhã Pra curar o desamor E a tristeza a gostar Você quer que é negar Tem que salvar o canto Capé! Peve de Brasil! Quem vê o meu samenzinho Amor, você pode levar Não vai ser seu filho Vem ver, vem ver, vem ver, eu sou assim Quem tá voando se pode ficar, não dá pra ser de um caminho O meu samba tem muita fé, quer ver, vem dizer no pé Escuta! Pra curar o desamor, que a tristeza amastar Você que nunca salvou, que nega, nega, tamba Eu só me acude a durar, e o tão de resolver, deixa tudo no lugar Você, a voz do cravo! Vem ver, eu vou morar, vem ver, eu sou assim A voz, a voz, a gente vai, eu vou morar, vai ser de um caminho Vem ver, vem ver, vem ver, vem ver, eu vou morar Vem ver, eu vou morar, vem ver, eu vou morar A voz, a voz, a gente vai, eu vou morar, vai ser de um caminho É mãe, é mulher, amor, a gente vai, eu vou morar A voz, a gente vai, eu vou morar, vai ser de um caminho É Deus que se apontar A estrela que tem que brilhar Vem ver teu ovo pra cá Vem ver o meu samba é assim Amor, você pode provar Mas deixa o dominho pra mim Vem ver o meu samba é assim A coisa do que, amor? Vem ver o meu samba é assim Com mim Ô, bateria! Muita gente Me ajudou a chegar aqui Foi aos trampos e barragos Que eu consegui Minha família, meus amigos, minha fé A vocês devo tudo Canela russa Eu andava por aí Procurando um anjo bom pra me ouvir Eu jamais entulho e sapo sem sorrir Suportei absurdo Suportei absurdo Se eu fugir das origens Eu pego meu chão Obrigado, meu povo, por fortalecer Beijos no coração Muita gente Muita gente me ajudou a chegar aqui Foi aos trampos e barragos que eu consegui Minha família Minha família, meus amigos e barragos que eu tenho Minha família e meu família eu mandava por aí Minha família e meus amigos, minha fé A vocês devo tudo Canela russa, eu andava por aí Procurando um anjo bom pra me ouvir Eu jamais engolhi sapo sem sorrir Suportei absurdos Conquistando amizades, ganhei confiança Esse ponto com amado me deu esperança Eu sou feliz demais Quando olho pra trás só consigo sentir Pela força que não me deixou desistir Por ter sido escolhido para essa missão Obrigado, meu Deus, por você existir Sempre me deu a mão Não há dinheiro que paga e não posso esquecer Se eu fugir das origens eu perco meu chão Obrigado, meu povo, por fortalecer Beijo no coração Pela força que não me deixou desistir Por ter sido escolhido para essa missão Obrigado, meu Deus, por você existir Sempre me deu a mão Não há dinheiro que paga e não posso esquecer Se eu fugir das origens eu perco meu chão Obrigado, meu povo, por fortalecer Beijo no coração Obrigado, meu povo Vocês que dão moral pra gente Que através da música corre atrás do seu objetivo Deus é mais, Deus é Deus Deus é maior, maior é Deus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Pagode do caro Valeu, 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 valeu